Bem meus amigos, agora vou ao caminho de casa, mas vou aqui fazer um filme da viagem, não vou fazer o caminho todo, mas vou tirando uns curtes vídeos daqui. Por isso venham mais eu aqui no carro, vocês cabem aqui, venham mais eu fazer os pequenos percursos até a minha casa. Vamos lá. Estamos aqui a entrar numa zona, chama-se esta, chama-se Coimbrau, não sei se é freguesia, deve ser freguesia, não sei se Vila, se não sei. Isto aqui é o Coimbrau. Aqui mostrará-vos um bocadinho a viagem, vocês venham fazer um bocadinho a viagem mais eu, descansadinho, sem vagar por aí afora. Hoje estou sozinho, a minha mulher não quis vir e disse que nada apetecia, hoje fui sozinho. Bom, eu tenho companhia para puxar por mim também faz falta, não é? Mas pronto, vou tentar fazer o possível aqui mostrar um pouco a minha viagem até a casa. Ainda estou bastante distante da minha zona de onde eu vivo, agora da zona de onde eu sou, até estive muito partido, estive a 3km da zona de onde eu vivo. Da minha terra, pronto. Mas de onde eu vivo agora, atualmente, estou distante. Aqui, a zona que é o centro desta freguesia, aqui do Coimbrau, que temos aqui no centro. Da uma pequena freguesia, assim como as outras, dos outros lados todos, pronto. Para mim é que cheguei a grandes, tem que ser pequenos. Pronto, agora vou aqui, vou aqui parar com este vídeo aqui desta freguesia, já vos mostrei que vou quase na saída dela. E esperar-lhe noutra que vem a seguir. Até já, amigos.